Olá, meu nome é Evandro, sou responsável técnico de qualidade da empresa Spolo. Nós estamos aqui na Rebal fazendo uma apresentação dos nossos aparelhos e um treinamento técnico com o pessoal da Rebal. Queria aproveitar a nossa estada aqui também para falar sobre os liquidificadores Spolo de alta e baixa rotação e fazer uma demonstração das funcionalidades de cada um. A gente sabe que o alta rotação é mais voltado para sucos ou vitaminas, ou massas leves também. E o baixa rotação para massas um pouco mais pesadas. Dá exemplo aí de você fazer um sorvete, por exemplo. Nós vamos bater agora aqui, nos dois liquidificadores, o mesmo conteúdo, que seria cenoura. Por um tempo, similar nos dois, e a gente vai ver o resultado de cada um. O alta rotação homogeniza mais a massa, e o baixa rotação vai deixar pequenos pedaços. Vamos fazer isso agora então. Vamos colocar a cenoura no liquidificador. Isso é cenoura cordada, pequenos pedaços, não tão pequenos. Não muito conteúdo. Vamos adicionar um pouco de água. A gente poderia até bater a seco esse conteúdo, mas o resultado não ia ser muito interessante. Não e não muita água também. E vamos colocar cenoura no baixa rotação. Vou colocar um pouco mais de cenoura no baixa rotação, porque o foco é um pouco maior. Tá bom? Colocar tampa, sempre lembre de colocar tampa, porque senão vai espirrar pela cozinha inteira o conteúdo. Vamos ligar. Esse aqui a gente vai ligar, 30 segundos no máximo vai chegar o resultado. Tá aí. Como vocês podem ver, em pouco tempo a gente tem aí um produto bem homogêneo. Aí o copo é transparente, acho que não é tão difícil enxergar. Vamos no baixa rotação agora. Vamos deixar um pouco mais de tempo, tá? Vamos lá. 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 Aqui eu deixei bem pouco tempo para um liquidificador de baixa rotação, poderia ter ficado muito mais, mas a gente vai colocar em um copo agora, só para vocês terem uma ideia de como que fica o resultado final aí com esse tempo que a gente bateu na baixa rotação, aí vocês podem ver que ele fica pequenos pedaços, ficaria mais homogêneo se ficasse mais tempo, ficaria mais pedaços se ficasse menos tempo, aqui você pode fazer uma salada, uma sopa, enfim, se for outro conteúdo você pode fazer diversos usos diferentes. É isso aí pessoal, muito obrigado, precisando da Spolo ou da Rebal, é só falar conosco.